A venda e entrega de botijões com gás GLP em áreas urbanas e rurais tem novas regras para o transporte em veículos automotores. A medida vale para o transporte terrestre que faz a entrega em estabelecimentos comerciais, indústrias e também em domicílio de consumidores. Entre as regras está a proibição do uso de reboque e também de veículos fechados no transporte de botijões com gás e também o empilhamento dos botijões quando o transporte usado for motocicleta ou triciclo. A regulamentação publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira pretende impedir o comércio do gás GLP em pontos considerados irregulares. Para conhecer todas as regras que começam a valer nesta sexta-feira, acesse o site da ANP. De Brasília, Daniela Almeida.